Eu achei aberto, vou comer meu pão de queijo Que sorte Bom galera, comi o pão de queijo aqui Tem de pernil, linguiça e hambúrguer Aí eu peguei de hambúrguer, né Pode ver que agora tem mais coisa amarrada Porque comprei queijo pra presentear Meus amigos, um doce pra presentear Uma amiga, comprei queijo, café, doce Pra minha mãe, então tive que colocar Outra mochila aqui pra fora Rapaz me deu um saco de lixo pra ela não ficar pegando terra E agora eu vou seguir viagem e ferrou Tava querendo fazer Capitólio Não sei se vai dar tempo, hoje eu acho que não Mas vamos ver, agora a gente Tá indo pra São Roque de Minas Uhul Baixa no robozão Lombada Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece Eu sou o Júnior Alexandre Estou aqui pra começar mais um vídeo Sejam todos bem-vindos ao meu canal Galera, acabei de sair da estrada de terra Nesse exato instante Meu pneu tá dizendo que Que tá murchando Eu acho que eu exagerei no off E deu ruim aquele remendo Ou pegou outro prego Parar aqui pra dar uma olhada Outro prego Mas será possível, cara? Estão vendo? Ó galera Ele tá fazendo barulho do ar Vazando Ó Ó o de ontem De antes de ontem O rasgo Remendar aqui e já volto com vocês Já removi o prego Ó Agora vamos Tirar isso aqui Eu não gosto de Tirar a ponta Nossa, ficou feio isso aqui, hein? Eu não gosto de cortar essa ponta Que é pra ele vedar bem, sabe? Depois o próprio asfalto corta Bom, aparentemente Tá suave Não sei se eu empurro mais Se rolêsse Eu não tivesse comprado esse kit, hein? Tinha dado muito ruim Bom, agora Caçar um posto Encher o pneu Tô achando esse macarrão Meio vagabundo, né? Mas tá salvando Acho que tem um posto Nessa avenida aqui Não sei porque agora A pressão dos pneus Não tá aparecendo Aqui o calibrador É, meninas Pra ter prego Viu, bicho? Não é fácil, não Apareceu a pressão Agora parece que apareceu Ó Que tá pedindo pra controlar A pressão dos pneus 18,5 de novo atrás Sempre cai pra 18 Quando fura, hein? 38 É brabo, pessoal É brabo Terceiro furo do rolê Nossa, tem quilos de terra na roda Nossa Que foi terra Que voou aqui Mais um furo aí Coleção Bom, vamos seguir aqui Em viagem Pneu calibrado Não deu os 38 de pressão Deu 33,6 Esqueci de olhar Agora vai assim mesmo A gente vai voltar pro off Tô dando azar, hein, mano Da outra vez foi Dois furos de uma vez Agora foi um Ih, mano Parece que é só dar uma aceleradinha Na terra que pega prego, porra Massada, hein? Apareceu outro posto aí No caminho Eu paro e calibro de novo Ou não Deixa assim mesmo Pegar o off Quando for abastecer Falta meio tanque ainda Quando for abastecer Eu... Calibro Agora vamos pra São Roque de Minas Cinquenta e oito quilômetros Caraca Longinho Achei que era mais perto Passamos aqui a noite Agora estamos passando de dia Daqui fim o vento Tá quente 25 graus Mas tá calor Vamos embora Nada nos para Nada nos desanima Puta que pariu Bateu um bicho aqui Nojento Meu capacete Ficou uma meleca amarela Olha que estrada top Pessoal Caraca São Roque de Minas É pra trás Achei que era pra lá Pera aí A placa tá mandando Ir pra esquerda O GPS pra direita Vixe mano Tá vazando o pneu pessoal Tô falando que esse macarrão não presta Ele cortou Aí tá vazando Galera Vou ver o que eu faço aqui Já volto com vocês É galera Agora o pneu ficou no chão Já fiz outro remendo Vamos injetar as cápsulas de ar Pra ver o que acontece Você levanta esse pneu aí Já deu ruim mano O negócio quebrou Nem usei e quebrou isso aqui Como que pode mano Funciona pelo amor de Deus O problema é que eu acho que tá fechada a válvula Aí não vai funcionar O pneu furou Mas eu tô Com a cápsula de ar Aqui eu vou tentar encher Obrigado viu É galera Foi Deus viu Porque uma cápsula Mano Foi perdida A outra eu já tinha perdido E essa aqui ó Funcionou Tá vendo que ela fica até congelada Tirou o pneu do prego Então mano Graças a Deus Mano Já tava dando como Ferrado Porém se furar mais alguma vez E for pro chão Eu já não tenho mais Mais cápsulas Essa porcaria quebrou Nem usei Quebrou dentro do baú Como pode A pessoa arruma uma válvula decente Que eu vou comprar mais cápsulas dessa mano Negócio salva viu Salva de verdade Cadê a terceira cápsula Que tava vazia Agora se ficava no chão Lascou Vou falar pra você mano Eu peguei isso aqui de última hora Esse alicate hein Se não fosse isso mano Parece que Foi Deus o cara Que falou pra mim mano Leva essas paradas Agora um rapaz oferecendo ajuda Era uma picape né Na pior das hipóteses Dá pra dar um jeito Tá marcando nove de pressão Mas o pneu levantou Ai ai Quando a gente resolve o B.O. é bom né Mas se fica no prego Tava dando risada agora Agora eu tenho que voltar Ali pra cidade Mano o remendo é uma porcaria Na real pessoal Já vou aplicar isso aqui também ó Porque A gente sabe o que acontece O furo ficou vazando Naquele Primeiro furo lá Do outro dia Vazou todo o produto Mas vedou Vazou tudo e vedou Tanto que agora furou E não saiu nada de produto Então eu vou aplicar Essa proteção aí de novo Selante Por via das dúvidas Eu ia mostrar pra vocês O pneu enchendo Mas Tava na dificuldade tremenda Acabei nem mostrando Mas eu vou mostrar isso aqui Nunca usei também Aqui pessoal Fala aqui ó Dirigir após um ou dois minutos Pra ter efetivos resultados Eu não vou murchar o pneu no chão Nem lascando Talvez isso aqui Depressão né Depois de anos Guardado Chegou sua hora irmão Chegou sua hora Você está preparado Eu espero que sim Vai O negócio está ejetando Tá pronto Tá até vazando Imagina a pressão Que tem dentro desse latinho Pra ela conseguir Empurrar a pressão do pneu né Até cansa de apertar Vé Você está maluco Foi Ó Até congelou também Congelou o bico aqui ó Só que está voltando o ar Tem que tirar logo Pronto Feito o remendo Aplicado CO2 E selante Vou guardar você Porque Comprar outro Comprar outro não Comprar outro os dois Deixar de reserva aí É brabo Ó 32 PSI Estava 9 Bom Agora eu vou Vou voltar pessoal Pra vargem bonita Pra calibrar o pneu Volto com vocês lá Como vargem bonita É bonita Eita preula O pneu foi pra 52 Mano 52 de pressão Cara Soubesse nem precisava ter aplicado a cápsula Aplicava só o produto Mas é bom saber Vivendo e aprendendo Caraca Essas cápsulas É uma porcaria Não a cápsula né Pelo preço que elas custam Pra moto não vira não Vou comprar mais esse spray mesmo E esse spray tem uns 3 anos Cara Que eu tenho ele Olha 55.9 Vai explodir o pneu 59 Ave Maria Vai murchar bastante ainda Caraca pessoal Tava com 59 libras Vou deixar com 40 Que essa máquina não marca certo Eita robozão Eita Como é que tá o negócio aqui mano Cê é louco Se fica assim Vai ralar minha moto toda Vou comprar uma roela de pressão assim Que a gente chega em São Paulo Bom agora foi pra 36 É brabo pessoal É brabo Deixa eu ver o remendo Cara se tá visível Aí o bendito Vamos ver se ele fica agora né Bom galera Pedi a Deus agora Que não fure mais né mano Tô dando muito azar aí 3 furos 4 remendos Né Eu já usei meu selante Agora não só tenho remendo só Os pneus ficam no chão Tem que rezar pra tá perto de algum lugar E o que tava atrasado né Atrasou mais ainda Esperando os history carregar aqui Quantas horas de gravação temos 7 horas Tá ótimo Bom falta só mais um history Senhor me proteja desses pregos Em nome de Jesus Amém Vamos embora Cara Eu fui pro sul Só com aquela latinha A latinha salva Ela mostrou que ela salva Tanto que eu vou comprar outra mano Vou comprar duas E vou comprar mais macarrão Macarrão salva também Só que esse é muito vagabundo Deixa eu ver como é que tá a pressão dos pneus Depois que roda ele Nossa Manteve em 36.2 Que é o ideal Então tá ótimo Bora monitorar E aquela hora que o pneu O pneu murchou de novo O GPS tá mandando ir pra um lado E a placa pro outro Só que por onde a placa tá mandando É mais perto mano Não sei por que o GPS tá mandando ir pro outro lado Será que é a estrada de terra? Olha lá Olha lá O GPS continua insistindo pra gente ir pela direita 56 quilômetros Uma hora e 42 de viagem Caraca mano Muito tempo Ferrou É Eu vou pela esquerda Tá falando pra ir pela esquerda Desse lugar aí Eu já vim ontem à noite Vamos sentir no canastra aqui Deve ser bonito demais Olha lá A canastra é o nosso Horizonte Vixe mano Pela cor do chão É off-road E aí mano Vou por aqui ou não? Mano Aqui tá dizendo que é uma hora e 37 Só que diminui 12 quilômetros A chance de ter prego aqui é maior né Ah mano Eu Tô nem aí Eu vou por aqui mesmo Pressão do pneu tá subindo Então é sinal que Que o remendo funcionou agora O selante, o remendo Sei lá Alguma coisa funcionou Vamos embora Deus nos acompanhe E marcha Se não for na loucura e na aventura Não é eu mesmo Essas estradas de Minas tem muito prego Cara A moto tá dura Com esse pneu Calibrado Mas eu não vou baixar não Porque se voltar a furar É a chance que tem de continuar andando Quanto mais pressão melhor né Não é fácil não galera Tá achando que é só montar na moto e marcha Olha que lugar lindo A gente passa perrengue E graças a Deus eu vim mais preparado É que nem eu disse Cada viagem A gente vai pegando experiência pra próxima Preparar legal aí pra próxima Pra passar por esses P.O. Eita caminhãozão Eita Bom Nessa velocidade aqui vai ser rapidão Essa aqui é a BR146 tá pessoal Infelizmente ainda não é asfaltada Porta 12 quilômetros Cara Eu olhei no mapa É uma baita volta Por isso que eu optei por vir por aqui Detalhe Vamos pegar aqui 44 quilômetros E... Meu Deus É fácil não Essa estradinha aqui Vamos pegar 40 quilômetros Até São Roque de Minas Depois vai ter mais estrada de terra Até a parte alta da cascadã O lugar é lindo demais Pô, matou minha vontade De fazer o off lá no sul Hoje em dia Tô me sentindo Naquela estrada lá de terra Bom, eu acredito que seja aqui Manter a direita Espero que seja, né Lá vem mais um carro Milhão Levantando poeira A moto é boa, pessoal Colocar uns pneus adequados Fazer um cursinho de off Fica interessante, hein A poeira Vamos voar agora Tô amando isso aqui, mano Mais que eu tô em choque Do pneu furar, eu tô Eita, prelo O cara tá vindo a milhão E eu também São Roque de Minas Acho que já estamos no município Macha Rapaz O cara dessa Duster aí Vixi Maria Agora a gente voa mesmo Macha Robozão Top demais Top demais Uma ponte Esse vídeo tá ficando top, hein Rio tá mais seco Que o chão Opa É, Robozão Comprei você, mano Pra gente se aventurar mesmo Entendeu? Tem gente que compra a moto Pra deixar na garagem Pra quando vender Tá com baixa quilometragem Entregar novinha Pro próximo dono Eu não Comprei Pra gente Sentir a liberdade Entendeu? Sentir a emoção Adrenalina Nem que eu te venda Com 100 mil quilômetros Mas comigo Você vai Ter Se divertido Vai ter vivido Caraca Chegamos em uma cidade, mano Será que já é São Roque de Minas? Se for O GPS tava muito louco Não deu 44 quilômetros Ah não, minto 44 quilômetros É até A casca danta, pô É, eu não coloquei São Roque de Minas Coloquei casca danta A parte alta Chegamos em São Roque de Minas Bom, galera Então é isso, mano Esse vídeo ficou top demais Vou encerrar ele por aqui Pra ele não ficar Muito grande Se você gostou Deixa o like Se não for inscrito Aproveita e se inscreve no canal Ó, o pneu tá top Graças a Deus Vamos seguir aí pra parte alta Vai ser top Fechou, galera? Tamo junto Forte abraço E vejo vocês no próximo vídeo Fui Agora eu preciso do pai dos burros O pai dos burros não O pai do burro é o Google Isso aqui é o pai dos perdidos Waze Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí